Olá, Marcos Liboni, médico-psiquiatra, aqui no meu canal, no YouTube, podcast, Spotify, falando sobre dois dramas dentro da psiquiatria, bipolaridade e esquizofrenia. Bom, meus amigos e minhas amigas, seguindo essa linha, falando psicofobia, distúrbios, falando sobre as dificuldades de conviver com doença mental, falando um pouco sobre a epidemiologia das doenças, o quanto elas estão presentes na nossa sociedade. É claro que se a gente for pensar, e aí, digamos até aquilo que é hollywoodiano, eu vou também dar algumas indicações, em termos da filmografia, talvez você que está aí e aqui, gente, não, pelo amor de Deus, não é para usar esse canal, não é para usar essas informações para achar que você está doente, para achar que você está com problema, ou para ficar, sobretudo, apontando o dedo para os outros. Mas é para você se informar, entendeu? E outra, estou falando em português, estou falando em português brasileiro, para brasileiros e outras pessoas que também atendem português em outros lugares do mundo, para a gente fazer crescer uma rede de conexão de ideias. Informação, estou aqui para isso. A gente tem que fazer informação. Mas trazer informação sobre assuntos que, inclusive, são historicamente extremamente interessantes para se dizer, e como você vai falar assim, mas como assim o sofrimento da pessoa é interessante? Porque, gente, não tem nada mais instigante a nossa curiosidade para se dizer do que a nossa própria natureza. E a nossa própria natureza, em última instância, é que é a nossa natureza psíquica. Que, inclusive, tal qual isso aqui, a nossa impressão digital, é aquilo que cada um de nós tem totalmente diferente. Nós podemos ter várias semelhanças em vários aspectos, em vários costumes e formas de olhar o mundo, mas você que está me vendo aqui, o que você pensa e o que você vive, e o conjunto de tudo que você é, só você tem. Entendeu? Bacana isso, né? Ai, Marcos, então sou uma pessoa, nossa, triste, sozinha no universo. Não, você é uma pessoa única. Entendeu? Você é uma pessoa que tem uma identidade única. Viu o nome, identidade? Aquele documentozinho, daqui a pouco vai ficar digital como tudo? Talvez a gente fique totalmente digital, sei lá, brincadeiras à parte. A identidade, o nome é curioso, porque inclusive foi um psicanalista, que conviveu junto com o Freud, lá no Círculo de Viena, o Adolf Adler, que descreveu o nome desse termo, a aquisição das características individuais, principalmente na adolescência, que vão dar para a gente um senso de identidade, de quem nós somos. Mas, no conjunto da obra, desde um vasto complexo que nós estamos tentando pesquisar, isso eu vou falar, posso ficar cansativo nesse sentido, eu falo assim, o Marcos só fala nesses termos, é porque a psiquiatria, de fato, ainda é um universo bastante desconhecido, de certo modo. Mas, no desvendar de diversos mecanismos, que a gente quer entender de diversas doenças, a gente, vamos dizer assim, abraçou a tarefa de tentar, principalmente, ajudar as pessoas que convivem com questões muito complexas. E dois grandes casos chefes, para se dizer assim, no cotidiano da saúde mental, é a condição de pensamento, esquizofrenia, e a condição de humor, doença afetiva bipolar ou trissona afetiva bipolar. São as duas condições que, na realidade, têm várias formas de manifestação, algumas coisas bem definidas entre elas, e que distinguem as mesmas de outras condições psiquiátricas, não deixando de esquecer de comentar, de mencionar que o nosso diagnóstico é clínico, mas que faz com que cada uma tenha a sua forma de se apresentar, inclusive a esquizofrenia, como o grande carro-chefe da saúde mental, principalmente pelo preconceito histórico, pela psicofobia que se tem, por uma das manifestações dessa condição, quando a pessoa está em crise, o famoso surto, que quando o pensamento, ele eclode, num estilhaçamento, para se dizer assim, a pessoa passa a viver um estado de absoluto terror ou pavor, muitas vezes, convivendo com aquilo que, muitas vezes, eu levo as pessoas a tentar entender o processo como você pensar no pior, ou tentar lembrar do pior pesadelo que você teve, e se imaginar vivendo nele, que são os delírios, que é uma forma distorcida, criada patologicamente pela pessoa, no seu cérebro, na sua função mental, e que faz com que a pessoa, de uma hora para a outra, ou de forma insidiosa, ela passe a perceber o mundo de uma forma distorcida, convivendo com uma realidade que não é compartilhada pelos demais. Isso traz para ela muitos prejuízos, na forma de se relacionar socialmente, na forma de se relacionar consigo mesmo, nos seus projetos, nas suas realizações, na forma de perceber o mundo, que pode estar acompanhado ou não de alucinações, que são alterações da forma de... da forma não, que são a percepção, melhor dizendo, de estímulos sensoriais na ausência deles, as famosas vozes que as pessoas ouvem, ou, às vezes, outros estímulos sensoriais. Mas na esquizofrenia é muito comum a pessoa ter alucinações auditivas, nos cinco sentidos que nós temos. Então, característicamente, pode ter esse surto, ou surto, que compõe, é composto por essas duas condições, junto de outras manifestações do comportamento, atitude, agressividade, alterações de sono, pode, eventualmente, ter alguma alteração de humor, e cujas condições podem estar presentes em outras doenças, mas não como forma prevalente. Ou seja, isso é uma questão mais do diagnóstico psiquiátrico, mas a esquizofrenia, quando ela acontece, ela predomina com isso e depois com outras fases. Ao passo que a doença bipolar, ou transtorno afetivo bipolar, é um transtorno do humor, que acontece na forma de depressão, tristeza, perda do prazer nas atividades, apatia, desesperança, negativismo, uma visão negativa do mundo, alterações de funções fisiológicas, principalmente as mais importantes, o mais amplo, sono, apetite, desejo sexual, e que faz com que a pessoa se sinta em baixa. E que pode, de alguma forma, também oscilar para cima, porque aí nós estamos falando de dois polos, como se o nosso humor funcionasse numa faixa, eu explico sempre para os pacientes aqui no consultório, na universidade, e ele oscila, não é todo momento que a gente está triste, não é todo momento que a gente está alegre, então o nosso humor, ele oscila como uma senoide. O problema é que, em situações não explicadas, por vivências traumáticas, ou por outras situações, uso de drogas, doenças, etc., o humor pode passar a faixa da tristeza, e aí tem diversas gradações, que ela pode sentir que esse humor está para baixo anormalmente, ou em termos de sintomas está trazendo sofrimento, ou ela pode ir para cima, que é uma aceleração do humor, ou mais exerce a aceleração do humor, vivenciado com euforia, com irritação, com nervosismo, com agitação, sono, então a pessoa fica acelerada, ela fica impulsiva, ela pode perder a noção dos seus atos, pode gastar compulsivamente, pode envolver em situações de risco. Então tem dois polos, depressivo e o maníaco, o nome que nós damos para esse polo de cima é maníaco, então é doença bipolar. As duas condições são muito distintas na apresentação, muitas vezes nem tanto, em fases agudas, às vezes os tratamentos são mais ou menos iguais, dependendo da situação, mas a gente vai ter que falar de tratamento em outros momentos, tá bom? Porque eu vou falar agora, falei, desculpe, sobre a questão diagnóstica, mas para não me alongar muito, vamos ficar sobre essa distinção. E o bom que sobra, vamos dizer assim, uma vontade para a gente pensar um pouco mais sobre isso em outros vídeos. Muito obrigado pela atenção, as inscrições, por favor, vamos fazer isso chegar a mais. Se você principalmente trabalha em instituições acadêmicas, ou enfim, quer usar esses vídeos de alguma forma pedagógica, pode ficar à vontade, e vamos fazer crescer, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.